Vamos lá, senhor! Regente! Com 118.6, passagem de Gitauna! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Em primeiro lugar, com 330.1, com 30.1, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Se inscreva.